Eu sempre morei na Espanha. Na verdade, eu nasci aqui, mas eu sou filha de brasileiros. Os meus pais vieram pra cá quando eu era ainda nova e sempre ficaram aqui e viveram aqui. No ensino médio, eu fiz uma amizade nova com uma menina equatoriana e nós nos tornamos inseparáveis. A gente tinha a mesma idade, só que a gente vinha de realidades diferentes. E a gente ficava muito juntas, dormia uma na casa da outra, inclusive eu tava até ensinando português pra ela. Ela era considerada pelos meus pais como uma pessoa da família, uma filha também, porque ela tinha um trato com a mãe dela e ela morava sozinha pra poder estudar. Então, ela tava sempre comigo, sempre ao meu lado. Até que nós terminamos o ensino médio e decidimos fazer juntas o mesmo curso de instalações de telecomunicações. E assim foi. E quando a gente começou a estudar, nossa, eu conheci um cara muito lindo, loiro, alto, do olho azul. E aí, a gente começou a se envolver. E tava tudo indo muito bem, muito tranquilo. E por mais que eu e ele estivessem juntos, eu nunca deixava a minha amiga. Com o tempo, ele me pediu em namoro, mas nada mudou entre a minha amiga. Inclusive, sempre dormia na casa dela, ela dormia na minha casa. E era muito bom tudo isso, né? Tipo, eu não deixava a minha amizade por causa dela. Na sala de aula, eu sempre sentava ao lado dela. Independente de estar namorando ou não. E aí, o tempo foi passando. Até que o dia que o meu namorado me pediu em namoro, depois a gente saiu, decidimos ir pra uma baladinha. A gente tava ali com nossos 18, 19 anos de idade, né? E eu lembro que saiu eu, ele, ela e alguns amigos em comuns. E aí, depois dessa festa, tudo começou a ficar diferente, sabe? Porque eu lembro que chegou a notícia, boatos, de que ela estava falando pra outras pessoas, junto com um outro amigo nosso em comum, que inclusive sempre foi apaixonado por mim, que o meu namorado tava comigo só na intenção de me usar como troféu e tirar minha virgindade. Porque até então eu era virgem. E claro que quando ela falou isso, eu fui conversar com ela e com ele. E eles me falaram, foi o que eles viram, foi o que eles sentiram com a energia da pessoa, o que sentiu quando viu que a gente tava junto, tipo, e falaram. E eu fiquei naquela coisa na minha cabeça, pensando, não preciso conversar com ele, né? E ela e ele sempre falando pra não, tipo, ai, não precisa de ficar falando com ele, não precisa de ficar conversando, você não me deve satisfação, não precisa ser assim. E eu fiquei muito dividida, porque era o meu namorado, né? Então, eu decidi conversar com o meu namorado e escutar o lado dele da história. E eu vi que não era nada disso, que realmente ele tava gostando de mim mesmo, igual eu tava gostando dele, tudo na mesma intensidade, sem pressa, com amor e com respeito. E decidi deixar passar essa fofoca, esse ponto de vista, né? Por mais que ela era muito minha amiga e eu era muito fiel ao que ela pensava, eu decidi dar esse braço a torcer e continuar o meu relacionamento. Só que aí, quando eu continuei o meu relacionamento, tudo mudou. Primeiro que esse garoto, que ajudou a minha amiga a ficar falando, começou a se afastar de nós duas. Sabia que ele era apaixonado por mim, na minha cabeça eu nem entendia por que ele tava tão assim. Ele sumiu. E depois, a minha amiga começou a ficar diferente comigo. Tipo, ela parou de me mandar mensagem no WhatsApp, de me responder, de me atender, de querer falar comigo, de querer conversar. E eu queria, eu queria a atenção dela, eu não entendi o que que tava acontecendo, mas, de certa forma, eu não mudava o meu jeito de ser por conta dela. Sempre mandava mensagem, sempre era carinhosa, sempre ia atrás dela, sempre tratava ela muito bem. Só que ela começou a se afastar muito de mim e a me ignorar. Quando ela começou a me ignorar, aí começou a me fazer mal. E aí, eu comecei até, inclusive, a falar pra minha mãe o que que tava acontecendo. Sempre deixava pra minha mãe muito claro. Minha mãe não achava legal isso, não entendia também, né? Aí, eu lembro que teve uma vez que ela começou a fazer graça, assim, e eu lembro que eu nem quis mais sentar do lado dela, porque mesmo assim, eu ainda continuava sentando ao lado dela, então, tava me fazendo até mal, porque ela me ignorava muito. Então, eu comecei a sentar com o meu boy, com os amigos, outros amigos da sala. Ela tinha uma amizade com o professor, e esse professor, ele... Nossa, eu lembro que ele ia muito na onda dela, e teve uma vez que ele começou a pegar pesado em cima de mim, começou a fazer bullying comigo, começou, parece que, a descarregar os problemas que ele tinha lá fora, em cima de mim. E era muito difícil de lidar, eu não tava mais suportando. Eu pensei em trancar o meu curso. Quem me deu força foi o meu namorado, que não me deixou desistir, sabe? Me deixou ficar com a cabeça erguida. Mas, eu tava muito mal com tudo aquilo que tava acontecendo. E por mais que eu sempre fui católica, eu sempre acreditei muito no espiritismo, por conta da religião dos meus pais, né? Eles acreditavam muito. Então, eu decidi ir numa cartomante, tal, pra saber o que que tava acontecendo. E quando ela começou a puxar a carta lá, ela me disse que tinha alguém que me odiava muito. E eu, tipo, na hora, ela falou que tinha alguém que desejava até minha morte. E só me veio a garota na cabeça. Eu fui, perguntei, falei o nome dela. Ela me disse que essa garota, ela é extremamente apaixonada por mim. E do mesmo jeito que eu dependia dela, amigavelmente falando, emocionalmente falando, ela queria que eu dependesse do amor também. Então, ela não aceitava o fato de eu estar sendo feliz com outra pessoa. E que ela queria me atacar onde mais me doiria. Que, no caso, era no meu relacionamento. E, de fato, era o que ela tentou fazer desde o início. E disse que ela fica muito feliz em ver a minha infelicidade. E que ela tem muito ódio de mim dentro do coração. E que ela deseja o pior na minha vida. E aquilo foi um baque tão grande pra mim, pra minha mãe que tava ali ouvindo, que a gente decidiu mudar tudo. A gente excluiu a mãe, o pai, a irmã mais velha dela. Ela bloqueou todo mundo, o Instagram do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, da minha família, do meu namorado, de todo mundo, sabe? Nunca mais bloqueei ela no WhatsApp, Facebook, Instagram. Todas as plataformas que tinha pra ela nunca mais ter contato comigo, pra gente nunca mais conversar. E fiquei totalmente fora da amizade dela. Hoje, tem três anos que eu tenho relacionamento com o meu namorado. A gente terminou o nosso curso. E a gente é muito feliz junto. Inclusive, a gente tem planos de morar junto, de casar mais pra frente, ter a nossa casa, a nossa vida. Né? Somos muito felizes, sim. O que eu venho dizer é que muitas das vezes, a gente sempre coloca o relacionamento, ou às vezes a gente coloca o relacionamento na frente das amizades, às vezes a amizade é no lugar do relacionamento. Mas dentro dessa história, eu tentei trazer um equilíbrio, né? Que era dar atenção pra minha amiga do mesmo jeito que eu sempre dei, mas também dar a minha atenção pro meu namorado. E dividir isso de uma forma amigável e legal. Mas, infelizmente, ela mostrou quem ela era. Eu não precisei de me vingar, eu não precisei de difamar, eu não precisei de nada. Eu só precisei de buscar o que eu queria, acreditar, ter as minhas respostas. E hoje eu deixo um recado pra vocês. Pra vocês tomarem cuidado com amizades, quando a amiga vier, dar uma opinião muito forte sobre um relacionamento que te faz feliz, quando as pessoas falarem de você nas suas costas, sendo que gostam de você, se é seu amigo, tem que falar na sua cara. Depois eu percebi que várias coisas que aconteceram nessa história, ela foi tóxica e eu que não consegui enxergar. Oi, Mac Hades, tudo bem com vocês? Bom, essa história fala sobre amizade, né? Quantas vezes a gente já não se deparou com amigos que tentam te manipular. Eles falam uma coisa que toca no seu emocional, porque a amizade te conhece como um pai e uma mãe, não tão bem, mas tanto quanto, né? E às vezes ele toca na onde mais te é frágil, na onde mais você tem sensibilidade emocional. E aí, através dessa sensibilidade emocional, ele provoca uma dor e consegue te manipular com uma solução. Entendeu? E aí, às vezes, essa dor pode ser uma coisa que te machuque e a solução pode ser um interesse pessoal de quem tá te manipulando. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado quando uma amiga que gosta de você te causar, te provocar um mau sentimento. Porque amigo que é amigo de verdade, ele vai chegar em você e te falar, porque poderia, assim, que ela sentiu uma energia que o cara só queria usar ela, mas falar isso de uma forma inteligente, de aconselhamento, com sabedoria. Amiga, ó, eu senti isso e isso. Fica ligado, toma cuidado. Você gosta dele, ele gosta de você. Tô vendo que vai encaminhar mesmo pra um relacionamento. Então, assim, vigia. Entende? Isso são conselhos sábios. Então, o que essa menina tentou fazer foi uma manipulação. E eu acabei de falar aí como que a gente pode trazer essa identificação. Então, toma muito cuidado mesmo. E se você já passou por algum tipo de manipulação amigável, me manda sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.